E Salone, Salão Internacional do Móvel, edição de número 57, é o encontro mais importante no mundo do design e da decoração. Mais de 300 mil visitantes, 165 países, mais de 2 mil expositores, mais de 200 mil metros quadrados. Uma grande feira que todos os anos praticamente representam o que há de mais moderno, de tendências, de design e de soluções no mundo do móvel e da decoração. Esse ano nós contamos com a Eurocutina, tecnologia para cozinhas, além do Salão Internacional do Banho, Salão Internacional do Complemento de Decoração e ainda o Salão Satélite, que dá oportunidade a todos os jovens e todos os designers de apresentarem as suas ideias. Milão, mais uma vez com uma presença marcante de brasileiros. E Salone 2018, de 17 a 22 de abril, Milão. Milão, mais uma vez com uma presença marcante de brasileiros.